Tá caindo o fulô Tá caindo o fulô Lá do céu, cai na terra, olere, tá caindo o fulô Lá do céu, cai na terra, olere, tá caindo o fulô Tá caindo o fulô Lá do céu, cai na terra, olere, tá caindo o fulô Lá do céu, cai na terra, olere, tá caindo o fulô 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 Lá do céu, cai na terra, olere, tá caindo o fulô Lá do céu, cai na terra, olere, tá caindo o fulô Lá do céu, cai na terra, olere, tá caindo o fulô Lá do céu, cai na terra, olere, tá caindo o fulô Obrigado.